Prepare-se para quatro histórias de terror que vão te fazer perder o sono. Começamos com um vídeo onde testemunhamos uma avó celebrando seu aniversário, rodeada de amigos e familiares, todos entoando calorosos votos de felicidades, enquanto a câmera grava o momento. Enquanto a alegria ressoa e os cânticos coletivos preenchem o ar, uma figura sombria passa rapidamente por trás da avó, um movimento tão fugaz que quase escapa a percepção. Pode ser que sua velocidade fosse tal que escapasse a atenção de todos, exceto das lentes da câmera. Agora convido-o a ponderar. Seria esta entidade o espírito da falecida filha da avó? O usuário do TikTok, Tristan, vem documentando os eventos inexplicáveis que ocorrem em sua casa. Muitos de seus seguidores dizem que sua casa está verdadeiramente assombrada. Em suas últimas atualizações, após a casa ter sido limpa e tudo estar em paz por um tempo, de repente, uma noite, a estranha atividade retornou, e desta vez começou em seu quarto, enquanto ele tentava dormir. O som da velha porta o acorda, e como se o que quer que tenha aberto a porta estivesse brincando com ele, ela a fecha muito lentamente. Meses atrás, nesse mesmo quarto, ele acordou durante a noite com algo puxando o seu pé debaixo do lençol, e quando ele foi ver o que era, viu isso e saiu correndo assustado. Além disso, algo ainda mais inquietante e estranho aconteceu dias depois. Depois de ouvir batidas provenientes de seu quarto, Tristan se aproxima para investigar, mas quando estava prestes a chegar, a visão horrível de alguém parado debaixo da coberta de sua cama o detém. E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? E ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo deste canal Também quero convidá-lo a me dar um like É de graça e me ajuda a criar novo conteúdo O youtuber Luan Mendes e sua equipe Decidiram realizar uma exploração de um edifício vazio Que havia sido abandonado por anos E que costumava ser um hospital Não se explicou por que este hospital estava abandonado Apenas se disse que este lugar Estava assombrado pelo espírito de uma enfermeira Que morreu tragicamente lá Em várias ocasiões Pessoas que passaram por lá Viram uma figura estranha parecida com uma mulher Vestida de enfermeira Sentada em uma das janelas Enquanto Luan e sua equipe Estavam dentro do hospital explorando cada sala Às vezes ouviam ruídos estranhos Mas também conseguiram capturar algo realmente aterrorizante O vídeo mostra turistas em Rio Claro, Rio de Janeiro Gravando uma paisagem de cachoeira Uma figura misteriosa emerge da água E desaparece rapidamente Deixando os espectadores intrigados Comentários sugerem que não poderia Ser uma pessoa comum Levando-os a crer que é uma aparição paranormal Possivelmente de alguém que faleceu naquela cachoeira Deixe o like e ative o sino Para não perder o próximo vídeo Escribe de memória ao nosso canal